O que é a Fernanda? Como está? Bem, obrigada. Portanto, eu já tenho tentado, mas não consegui, agora hoje consegui por acaso. Nada por acaso, é porque tinha que ser hoje. Sim, é porque eu ando muito preocupada com um filho meu, o meu mais velho, porque ele anda com muitas coisas, ele ainda ontem foi ao médico, foi ao psiquiatra, porque ele anda com as pessoas, ele não é feio, nem é horroroso, mas as pessoas que passam na rua chamam-lhe horroroso, chamam-lhe feio, ele vem, ele anda tão, 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 tão em baixo de tudo. Desanimado. Ou até o tenho, ele anda, anda mesmo, ele diz que põe o fim à riva dele. Oh Fernanda, que idade tem o seu filho? Oh, tem 32 anos. Pronto, 32 anos. Ele tem um trabalho bom, ele tem um bom emprego, ele ganha bem, não é monetariamente que ele está afetado, é precisamente psicologicamente. Qualquer um de nós, se escutasse diariamente afirmações dessas, você é horroroso e fica em baixo, não é? É porque eu disse até os colegas que o desprezam, que está posto de lado, que está, portanto que, dizendo coisas horríveis, dizendo que ele é feio, dizendo que ele é horroroso. Fernando, Fernanda, a Fernanda já alguma vez ouviu essas expressões ou é o seu filho que lhe conta? Nunca ouvi, nunca ouvi. Nunca ouvi, pois é assim. Nunca ouvi. É assim, quando as pessoas estão afetadas psicologicamente, é natural que impolem as situações, portanto o seu filho insere-se num quadro clínico de uma patologia que eu não sei definir devido ao facto de não ser psiquiatra, mas no entanto está a consultar o psiquiatra, portanto é natural que o seu filho impole um pouco as situações, está bem? Exatamente. Porque provavelmente... Sim, faz parte do quadro clínico, não é? Mas que carta é que saiu para dizer essas coisas, Maria Helena? Eu não estou a falar agora baseada nas cartas. Ah, não? Estava a falar... Não, mas podia ter a leitura coincidida, não é? Sim, sim, mas eu estava a falar devido à minha experiência, não é? Sim, exatamente. Devido à minha experiência... Aliás, a Maria Helena é bom lembrar que houve de tudo, uma vez que escreve também respondendo a cartas de muitos leitores em várias revistas, não é? Isso, e devido ao facto de ser socióloga faço muita pesquisa. Bem, mas agora estamos aqui no âmbito da astrotralogia. É assim, Fernanda... E saiu uma carta condizente? Saiu uma carta realmente condizente com o seu problema, diz que o seu filho é um homem muito sensível, portanto saiu-lhe o 6 de copas, que refere que o seu filho é muito nostálgico. Olha, esta nostalgia referente ao seu filho vai mais para a tristeza, mais para o passado. Ele é uma pessoa muito triste, muito, muito, muito triste e que se remete muito para o passado. É verdade, Fernanda? Nem imagina o combate que eu tenho com ele aqui em casa, porque ele tem apartamento de ele só já. Claro, claro. Mas há quatro semanas que está aqui na minha casa. Claro. Já para lhe dar força para o ajudarmos. Mas ele está muito preso ao passado, não é, Fernanda? Eu comprei. Fernanda, diga-me uma coisa, ele prende-se muito ao passado, ou o que lhe fizeram, ou o que lhe disseram, é muito ao passado. É, é, é. Já vem de trás. Exatamente, mas esta carta diz que ele não vai ter, por enquanto, ele não vai ter melhoras, ele tem que ser assistido por um médico, está bem? Tem que fazer exatamente o que o médico diz. Porque esta carta é uma carta de sensibilidade e de nostalgia de pego ao passado. Ele chora, ele chora. Eu disse que põe fim à vida. Eu sei, meu querido. Mas espera aí, não vai pôr nada fim à vida. Essa não que é a solução. Não vai pôr. Não vai pôr, Fernanda. Tenha fé em Deus. Sai-lhe a carta mais bonita do baralho, que é o Santo Graal. É o Santo Graal. Fernanda, minha querida, esta carta não sai a qualquer pessoa, só sai a quem merece. E o seu filho merece. Olha, nunca me saiu. É uma alma boa. Agora, há que enfrentar determinadas situações que acontecem na nossa vida. Portanto, há determinados acontecimentos que nós temos que aceitar. E o seu filho não está a passar isso por acaso. Mas ele vai passar. Portanto, esta situação vai passar. Ele tem Deus a protegê-lo. E lembre-se sempre que quando se fecha uma porta, Deus abre sempre uma janela. Está bem, querida? Tenha muita fé. Tenha muita fé. Mas há aqui uma questão, sem querer meter Seara em foi-se em Seara alheia. Há aqui uma questão que nos está aqui a intrigar. Diga, diga. Fernanda, portanto, o seu filho está a consultar um psiquiatra. Mas, muitas vezes... Então, ontem foi até. Sim. Mas é assim. Não sei até que ponto... Ele sente-se bem com o psiquiatra. É porque não sei até que ponto é que para o seu filho não seria importante a psicanálise. Exatamente. Ao ouvir a opinião do segundo profissional da área, não é? Fazer psicanálise... Não, mas este... Ele já foi o outro. Sim. E agora foi este que é professor e ele é muito capaz. E ele sente-se... Não tem nada a ver com as habilitações de quem nos atende. É que muitas vezes é necessária essa empatia entre o doente e o paciente. Sem dúvida. Sem dúvida. Ah, mas é que o meu filho está numa fase que nem o médico acredita. Claro, mas então vamos fazer... Mas vai ser ajudado pelo próprio médico. Vai ser ajudado pelo próprio médico e por Deus. Não se esqueça que esta carta representa Deus, que é uma carta lindíssima, está bem? E a outra? Esta aqui assim quer dizer que ele está um pouco preocupado com as questões financeiras, no trabalho, que ele fica triste no trabalho, quer dizer, tem mais a ver com questões financeiras e profissionais. É verdade que ele fica preocupado. Sim, também está posto do lado. Porque ele teve um posto melhor. Claro, e agora foi... E depois acabou aquela área e puseram-no na outra. Sim, sim, e ele ficou um pouco desimundido. E ele foi muito abaixo nisso, porque agora os outros colegas reem-se dele. Sim, sim, por ele ter sido diminuído. Sim, sim, e ele está diminuído, abatido. Mas ele vai melhorar, portanto, ele vai melhorar, tenha fé. Esta carta é maravilhosa. Não se preocupe, quando ele conseguir melhorar a 100%, vai-se estar nas tintas, completamente. Nas tintas para a opinião dos outros. É isso, é isso. Ele tem a custar dele. Ele tem a custar dele. Eu também lhe digo isso, Manoel. É, parece fácil, mas é difícil. Eu tenho uma luta aqui constante. Eu faço, quando é que sou uma psicóloga, não sou mãe, sou psicóloga. Porque eu combato com ele, eu digo-lhe a ele, tens que custar primeiro de ti. Claro, essencialmente. Só que os outros bastem de ti, tens que dar valor a ti mesmo. É isso mesmo. Tem que fazer um trabalho interior muito grande. Fernanda, um beijinho para si, vá dando notícias do seu filho e suas também. Até à próxima. Fernanda, não temos mais tempo, Fernanda. Já ocupámos muito tempo com o seu caso. Digamos só, ele vai melhorar nesse aspecto? Não, ele vai melhorar sim. Minha querida, ele vai melhorar seguindo as instruções do médico. Muito bem, Fernanda. Está bem? E tem Deus a proteger, ele não se esqueça disso. Um beijinho, Fernanda, e um abraço aí para a cidade do Porto. Tchau, Deus, Tchau, Deus. Vamos agora ver.